Acne deixa marcas físicas e emocionais, afeta mais de 95% dos adolescentes e 40% dos adultos. Quando uma espinha vai embora e deixa mancha, é coisa aí ó, de alguns meses pra minha pele clarear. Pra quem tem espinhas nas costas, no colo, esse produto ele pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo. E hoje eu trouxe pra vocês resenha de gel de limpeza para peles oleosas e acneicas. Vou falar de um gel de limpeza que foi lançado recentemente com alta concentração de ativos e muitas promessas pra peles oleosas e acneicas. Quem acompanha os vlogs do canal sabe que eu já estava testando esse produto há muito tempo. E agora chegou a hora de compartilhar com vocês a minha experiência de uso com o Eucerin Dermopure Oil Control Triple Effect. Esse gel de limpeza da embalagem, ó, grandona. Usei bastante e hoje eu vim contar pra vocês. Já vamos começar colocando esse produto pra jogo. Eu vou lavar o meu rosto aqui com vocês, pra vocês já verem ele na minha pele em ação. E em seguida eu contar pra vocês a proposta da marca e também a minha experiência de uso. Rosto molhado. É um gel de limpeza transparente. É um gelzinho transparente. Ele é mais cremosinho. Assim que você começa a espalhar, sente-se nas pontas dos dedos aquela maciez. Tem um cheirinho bem específico. Um cheirinho leve. Enxaguei. Tô sentindo a pele limpinha. Ele realmente entrega uma sensação ótima de limpeza, de pele limpa, de pele purificada. E também ele traz aquela sensação de leve hidratação. Quando eu li a proposta do produto, um produto altamente concentrado em ácido salicílico, eu tive medo dele ser um produto que ressecasse, né? Que assim que você enxaguar, se sentisse aquela pele gritando por hidratação. E isso não acontece. Tô sentindo a minha pele aqui bem hidratada. Como é um produto que eu já uso há um bom tempo, eu posso falar com vocês dessa experiência de uso em relação ao sensorial pós-enxaguei, é que sempre que eu enxaguei, eu senti essa sensação de pele confortável. Tanto que eu vou gravar esse vídeo todo aqui com vocês, conversando, sem ainda passar pra etapa de hidratação. Eu só vou hidratar os lábios, gente. É porque ninguém precisa ficar conversando com os lábios. Sem um tchanzinho, né? Sem um brilhinho. Eu gosto. Voltando aqui... Dermapure Oil Control. Limpeza profunda. É um gel de limpeza concentrado com 2% de ácido salicílico. Aqui no canal sempre falamos muito bem do ácido salicílico. É um ativo que eu gosto muito pra minha pele. Eu tenho pele oleosa, eu tenho pele acneica. E ácido salicílico sempre me ajudou nessas questões. É um ácido que tem ação queratolítica, um ácido que tem capacidade de penetrar mais profundamente nos poros, fazendo uma limpeza mais profunda, evitando aparecimento de cravos e espinhas. Também desinflamando, né? Um ácido que tem ação anti-inflamatória. Vai ajudar muito a desinflamar espinhas. E falando em desinflamar espinhas, pra quem tem espinhas nas costas, no colo, esse produto, ele pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo. Então é uma ajuda pra você que procura aí um produto que além de poder usar pras suas espinhas do rosto, você também poder usar nas costas, colo ou outras áreas que você tem espinha. No próprio site do Eucerin, eu encontrei essa indicação, que ele é pra rosto e corpo. E além do ácido salicílico, ele tem na formulação também ácido glicólico, que é um outro ácido de renovação muito interessante pra peles oleosas, pra peles acneicas. E voltando aqui pro sensorial, eu tô aqui conversando com vocês e continuando sentindo essa pele macia. É claro que essa pele precisa ser hidratada. Daqui a pouquinho eu vou passar o meu hidratante. Mas eu quero deixar dessa forma pra vocês verem que realmente ele entrega esse conforto. A minha pele não tá repuxando, não estou sentindo incômodos. Tá tranquilo, gente. A pele tá com uma leve hidratação. E aqui no site do Eucerin, eu achei uma informação muito legal pra compartilhar com vocês. E talvez você que tá me assistindo, que tem acne, acne adulta, acne persistente, vai se identificar. Acne deixa marcas físicas e emocionais. Afeta mais de 95% dos adolescentes e 40% dos adultos. Muitas dessas pessoas adquirem marcas escuras pós-acne, hiperpigmentação pós-inflamatória, que são as temidas manchinhas de acne. Eu já sofri muito com isso, gente. Depois de combaterem a acne ativa, continuam a lutar contra as marcas pós-acne, que podem persistir durante vários anos, ou mesmo uma década, devido ao agravamento dos sintomas pelo sol. Quem já sofreu de mancha de acne sabe, né? Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, tenho que colocar pra vocês esse texto, porque é o resumo da vida de muitos de nós aqui, que tem pele oleosa e quineica. A gente lida com acne. Quando vem aquela crise de acne, a gente já sabe. Tá, vou lutar contra essa acne, mas depois vem outra luta. Que é a luta contra as marcas de acne. E é importante falar também que a Eucerin, além do gel de limpeza, ela também criou o Serum Triplo Effect, pra trazer esse tratamento, né, nessas três frentes, anti-acne, anti-marcas e anti-brilho, de forma mais efetiva. Mas hoje estamos falando aqui da limpeza, da etapa da limpeza, de como essa fórmula concentrada pode nos ajudar na etapa da limpeza. Mas é claro que quando você utiliza esses ativos em outras etapas, eles vão trazer efeitos, né, ainda melhores. Estamos aqui restritos a limpar a pele. Então, como limpador facial, o que que eu achei? Limpa muito bem a pele, limpa sem ressecar. No verão, gente, isso aqui deve ser maravilhoso, porque ele realmente entrega a sensação de limpeza, de pele limpa, de pele purificada. E com esse sensorial, que eu tô fazendo questão de mostrar aqui pra vocês verem que a minha pele não está gritando por hidratação. Gostei muito da proposta do produto de entregar esses ácidos de renovação pra ajudar no controle de manchas, mas eu falo com vocês que no gel de limpeza, a gente não vai ver tanto resultado. É só o começo, sabe? Quando você começa a dar o start, assim, pro cuidado, ele vai fazer esse começo. Mas você vai ter que usar ou um serum que você já usa aí com ação clareadora, ou o próprio, né, produto da linha. Aqui no canal já falei pra vocês de vários produtos que tem essa ação, anti-marcas, que você vai usar. E isso não é rápido, gente. Não dá pra acabar com mancha de acne com semanas. Isso não acontece, pelo menos na minha pele. Quando uma manchinha de acne acontece pra mim, quando uma espinha vai embora e deixa mancha, é coisa aí, ó, de alguns meses pra minha pele clarear. E isso vai acontecer com produtos que tenham esses ativos, né? Vários produtos que já apareceram aqui no canal, que podem também ser usados pra esse papel. E também, além de produtos que tenham ação anti-marcas, proteção solar. Se você tiver marcas de espinhas na sua pele, você vai ter que ser muito, muito, muito mais disciplinado com protetor solar do que você era antes. Então, você vai ter que passar direitinho na quantidade correta, reaplicar. A luta contra manchas na pele, ela exige disciplina. Então, deixei claro aqui que é um gel de limpeza que vai dar o start. Mas, ele vai fazer parte, né? Vai somar nesse time de outros produtos que você vai usar na sua rotina de skincare. Mas, como limpador facial, super aprovado. Eu gostei muito. É muito interessante pra quem tem pele acneica, pele oleosa, acne adulta. Eu sempre falo com vocês desse produto da Bioderma pra acne adulta, que é um gel de limpeza também com ativos concentrados, que é excelente. Depois que eu testei esse aqui, eu tenho os dois, como dois queridinhos pra acne adulta, tá? Porque são produtos com alta concentração de ativos, ácidos de renovação. limpam bem a pele e cumprem esse papel de fazer essa limpeza pra uma pele que vai entrar aí num ciclo de tratamento, né? Sejam mais tratamentos anti-oleosidade, mais tratamentos anti-manchas, mais tratamentos anti-acne. Ele dá o start aí pra você começar a cuidar muito bem da sua pele. Se você já testou esse produto, conta pra gente como foi pra você usar Eucerin Dermopure Oil Control Triple Effect. Se você quiser testar, eu sempre deixo aqui no box de informações link pra compra. Quando você compra nesses links aqui, você ajuda muito o canal. Então, sempre dê preferências de comprar no link que tá aqui embaixo, no box de informações. Não saia desse vídeo sem deixar seu like, seu joinha. Me siga também no Instagram e no TikTok. Sou arroba Sirlane Mendes, nas duas redes. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.